1, 2, 3, 4 A cobra, o sol já levantou Tem peito, quem te mandou dormir saudade? Tem boi, quem te mandou nascer vião? Tem pula o pão, dá pra estação, rouba de condução Acorda, Pascual, pobre não pode ter reçada Acorda, Pascual, você nasceu pra trabalhar Levanta, viva deles para o trabalho Pascual, otário, o seu salário é renda no Brasil Acorda, Pascual, o sol já levantou Acorda, Pascual, você já levantou Hoje é sexta-feira, vou tomar cerveja No saco cheio, tô pra lá do meio da minha cabeça Hoje é sexta-feira E a sexta-feira, depois dessas resoluções do... Do... como é que fala? Do... do STF Como é que fica a vida do casado Depois dessas novas resoluções? Vamos saber? Vamos saber aqui de alguns curiosos É pessoal, esse negócio aí que o STF resolveu aí na sexta-feira de noite Que diz que todo mundo pode sair O Lula já saiu Isso aí também vale pros casados Sair assim na sexta-feira Por favor, e alguém mais esclarecido do grupo Podia dar uma orientação pra nós? É uma pergunta, é uma pergunta É uma pergunta Não, só pra quem tá casado não vale não Pra quem tá casado você pode escolher o regime semiaberto, né? Você sai de dia pra trabalhar e volta pra casa à noite Aí você pode escolher esse Regime semiaberto Na verdade pros casados não tem jeito não Sabe por quê? Não? O namoro é primeira instância Condenação e primeira instância Noivado é segunda instância Condenação e segunda instância Casamento já é terceira instância Aí ferrou Então se foi condenado em terceira instância, meu filho É prisão mesmo, não tem jeito É prisão perpétua, não tem jeito mesmo Mesmo depois que você morrer A hora que a sua mulher morrer também Ela vai tá lá junto com você Ah, não Não tem escapatória não Ah, não É definitivo Não, não, não Aí não Aí vale aquela máxima Até que a morte nos separe Já tá, já tá escrito lá Na hora que você assina o documento Na hora que você assina o documento Na hora que o padre fala lá na frente Até que a morte se separa Separou, separou, acabou Cada um pro seu lado É Até porque você não sabe quem vai pra onde, né? As mulheres Não, é Não, não vamos arriscar para a pete, né? É, não é melhor não arriscar para a pete, não Mas os homens, 99% vai lá para os quintos mesmo das profundas Os homens vai para as profundas As mulheres, muitas salvas Outras vai para o porão das profundas Porque tem umas que eu vou te contar também, né? Tem umas que eu vou falar para você, meu filho Ela desce para o porão das profundas O negócio é complicado Bom De qualquer forma, hoje é sexta-feira Sexta-feira era considerado É considerado ainda A sexta do latão, certo? Certo Só que Como o politicamente correto ultimamente anda Voando Igualzinho pombo sem asa Então, essa semana Depois de um pombo sem asa ter voado Pelo céus do Brasil Nós vamos fazer o seguinte Hoje É pessoal Esse negócio aí que o STF Resolveu Pera aí, fica quieto aí É Cala a boca Cala a boca Cala a boca Cala a boca Hoje nós vamos fazer o seguinte Nós vamos fazer a sexta do mozão A sexta do mozão consiste no quê? Você lembra aqui do nosso ouvinte É o É o Wellington Como é que é o nome dele? Não É Que toda semana pede pra gente esquentar a marmita dele e tal Ah, Pascoal Bittencourt Oi? É o Bittencourt É o Bittencourt Isso É Que tem até aquele ditado Que quem tem Bittencourt tem medo É um ditado antigo É Ele O Bittencourt O Bittencourt A gente tá sempre aqui na sexta-feira Alessandro Bittencourt É Alessandro mesmo, né? Alessandro Bittencourt Que a gente tá sempre É Esquentando uma marmitinha pra ele Na sexta-feira De Cabo Frio Ele vem com aquela conversinha dele Ah, põe a musiquinha aí Pra mozão Não sei o quê Parará, parará Então nós vamos fazer a sexta do mozão Deixa eu ver aqui Bom dia, Pascoalito Isso aqui é de quarta-feira Quarta-feira Fala, Flambo Frito Grande Warley Bom dia Bom dia a todos Bom dia Dei meio mal da saúde aí, Pascoal O que foi, bicho? Meio cabisbaixo também aí Ah não, mas cabisbaixo A gente sabe que cê tá mesmo Assim Né? Né? Verdade Né? É, tanto é que a gente é que fica aqui Arrumando marmita pra você Pra você ficar cabisalto Porque É, diz que O A situação tá cabisbaixa Ele fica ali Cabisbaixa Que é a situação E tal Aí a gente esquenta o marmitinho Aí ele fica cabisalto Pandemia Lockdown Lockdown Mas Não, não tá podendo falar nessa palavra aqui Está proibido Lockdown É lockdown Não, não pode não Vou deixar uma frase do dia aí Pra todos os ouvintes Diga Se você estiver andando Cabisbaixo Cabisbaixo Bem pra baixo Bem pra baixo Preocupado É Não se sentindo muito bem Ah Abraça um sapato É porque um sapato consola Um sapato consola Então nós vamos fazer o seguinte Hoje vamos fazer a cesta da marmita A cesta da 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 marmitinha De né Esquentar o marmitão Depois aqui a gente tem que apresentar o do Virgínio De de Barra de São João de ontem Que ele Você fixou ele aqui Que ele chegou e tal Mas ele é só depois das seis É Aí nós vamos dar uma chance para você Querido ouvinte Você Dileto ouvinte Você Caro Ouvinte Você Amado Ouvinte E você também Amada Ouvinte É Então só os ouvintes Como também as ouvintes Nós vamos fazer o seguinte Hoje Vamos fazer um programa Mela Cueca Pai Encardir Pelo programa É O programa Fugareiro É Um programa Fugareiro Forno de microondas É Forno de microondas também Esquenta a marmita também Esquenta Forno de microondas É Esquenta Esquenta a marmita também né É Então assim ó Hoje vai ser o programa Fugareiro O programa Esquenta a marmita Forno de microondas É Ah Tem aquele também Tem aquele Aquele fogareirinho De resistência Sabe qual que é Você liga ele na 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 tomada E Aí tem uma resistência Embaixo assim Dentro de uma Uma coisa de cerâmica Tem uma Uma mola ali Que é uma Uma resistência Aquela mola esquenta Fica vermelhinha E aí esquenta a marmita também Nunca ouviu falar dele não Isso eu não tô lembrado É o É o fogareiro elétrico Fogareiro elétrico É pesquisa aí pra você ver Fogareiro elétrico Você vai ver Tem ele redondinho É Aí você liga ele na tomada Ele é É legal Ele esquenta a marmita rapidinho Mas aí a Semig Toma Né Toma a sua casa É Tem isso É Se você passar Uma semana Esquentando a marmita nele Você vai perder ele Pra conta de luz Vai perder Pra conta de luz A Semig Light Qualquer uma delas E tem aquela Do banho maria Também Tem aquele esquenta Marmita do banho maria Que todo mundo conhece Esse todo mundo conhece Porque todo self-service Tem um Tem um não Tem um monte de balcão ali Que ele tem uma resistência Um pouco mais leve E tal Que é aquela mesma Que tem na sua sanduicheira Aquela que você faz misto quente Toda manhã Sabe aquela ali Que você faz aquele misto quente Aquela pretinha Que deixa um cheiro delicioso Dentro da rádio Que a gente fica doido Pra querer comer Não Sinceramente Eu vou falar uma coisa Pra você O Arlen Tem hora que eu sinto O cheiro do seu misto Me dá vontade De pegar o seu misto ali Com as duas bandas Você quer oi É Você aceitou Eu acho que eu vou comer Seu misto Vou fazer o que você Vai fazer um pra mim? Vou Ah vou comer seu misto Aquele Aquele queijinho no meio Aquele Aquele presunto E as duas berolinhas Apertando com o misto Bom gente Mas é isso Deixa eu ver aqui A Marluce Então assim ó Gente Peçam músicas Hoje Que eu vou tocar Pedacinho Só pedacinho Também É Não é aquele negócio Também assim de Tocar dois refranos Não 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 é música Pra entrar no motel E esperar vocês saírem Não 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 Até porque motel No Rio de Janeiro É diferente de Minas Gerais No Rio de Janeiro O motel É por período Né Se Aluga um quarto Por período Geralmente seis horas E aí Cê faz a festa Né Seis horas Dá até pra dormir Dá pra pernoitar Dá pra pernoitar Dá pra pernoitar Cê chega no motel Meia noite Aí seis horas da manhã Tá legal Cê tá saindo Toma um cafezinho Da manhã Então assim É Cê entra no motel Pergunta assim Vai embruiar O que é que Vai comer O que é que embruia Não Não Vou comer mesmo Mas aí dá pra dormir Dá tempo Dá tempo É Dá pra dormir Dá pra assistir Jogo do Flamengo Dá pra ver Jogo do Fluminense Dá pra ver um monte de coisa Então assim É Você vai pedindo Uma música Nós vamos botar um pedacinho Só pra dar aquela Né Aquele choque na Na marmita Entendeu É Vamos dar um choque na marmita Cê pede aquela musiquinha Fala assim Pascoal É Toca aí pra mim Deixa eu ver Fala uma música romântica Wally Steam Love Do Scorpions Ah Scorpions Steam Love Steam Love New Deixa eu ver aqui Scorpions Scorpions Steam Love New É Vai ser possível Steam Love New É Um Scorpions Tipo Tipo assim Um Scorpions Pra dar uma Esquentada Dá um choque na marmita Assim pra Acordar Acordar Aquele bicho Que pula Perereca Perereca Ó Ó Ó Tá vendo Músicas desse tipo assim Pra dar um choque na marmita Pra dar uma esquentada Acendeu o fugareiro Aqui nós estamos acendendo qualquer fugareiro hoje Fugareiro a gás Fugareiro a gás Fugareiro elétrico Fugareiro Fugareiro Álcool também Que tem o fugareiro álcool também Eu ia falar dele agora Quando eu trabalhei com meu pai já em obras Aham Esquentava a marmita Esquentava no fugareiro álcool Uma latinha Uma latinha Punha ali uma latinha de sardinha Ali embaixo Ou então de goiabada Punha a latinha de goiabada ali pregada ali embaixo Enchia de álcool Botava um álcool ali Não tinha álcool em gel ainda Era só álcool normal Botava um álcool ali Acendia um fogo Punha a marmita em cima Esquentava a marmita ali também Tem fugareira álcool Qual o fugareiro mais que nós temos De pastilha de Tem aqueles a pastilha Uma pastilhazinha que você coloca e põe fogo nela Que também é a base de álcool também Deixa eu ver qual o mais A gasolina não Porque a comida fica cheirando gasolina É ruim Ah não, tem a graveto também Tem aqueles gravetinhos O cara sai em roda da obra lá Pegando aqueles gravetinhos Acende um gravetinho Põe quatro tijolos Tem isso também Tem, põe quatro tijolinhos ali Bota a marmita ali em cima Essa fica boa Porque esse aí Dependendo da madeira que usa Dá aquele cheirinho de defumado A comida fica com cheirinho de defumado Se bota um ovo lá dentro O ovo fica com cheiro de defumado Ô Arley, você já cheirou um ovo defumado? Boa! Que isso rapaz? O que que tem? Boa! Você dá uma cheirada no ovo assim Ou com cheiro de queijo Ou cheiro de queijo Ou cheiro de defumado Você nunca, nunca Então gente, aqui ó Peça a sua música Esquenta a marmita de hoje No nosso 0800 O nosso Free Zap 0800 494-2120 Sabe o que que eu tô pensando em fazer aqui A semana que vem? Ah Talvez na segunda-feira Vamos ver Fazer aqui o dia do tamo junto Porque tem uma Tem uma galera que é o seguinte Ela ouve o programa É Ouve a gente amanhã e tal Mas Aí não Não dá palpite em nada e tal Fica só lá do outro lado rindo e tal E a gente não sabe Quem é essa galera Onde é que ela tá e tal Aí não vai fazer só o dia do tamo junto Então a pessoa manda só um tamo junto Tem a MJ Entendeu? Não precisa escrever nada Nada, nada, nada É o dia do tamo junto E aí a gente vai mandando abraço aqui Porque, né Dando pra ver ali em cima de quem se trata Por exemplo Marlúcio de Saquarema Dá pra ver ali que é Marlúcio Ô mais doido Aí você tem gente que manda o rádio de dois minutos Pra no final falar Tamo junto Tamo junto Tamo junto No final fala Tamo junto Tamo junto É só o tamo junto Aí não fazer a segunda do tamo junto Que aí Não, não, segunda não Segunda é a da piada ruim É, vamos ver se na terça ou quarta-feira e tal Aí a gente faz o dia do tamo junto Que aí a gente vai descobrir que tem uma galera Que tá ouvindo a gente aí Mas a gente não sabe onde tá É, não precisa falar nada, nada, nada É só escrever três letrinhas T-M-J Tamo junto Não precisa ter vergonha de colocar Tamo junto É, porque aí nem precisa ter vergonha Ah, tamo junto Bom dia Pascoal O Flanguinho Flito O Arley Bom dia Passando aqui pra desejar Que Deus abençoe todos vocês Você, Pascoal Já que É isso aí foi ontem Foi o dia do TBT O melô do choro pra ela Pra Marlúcio ontem A Marlúcio pediu O melô do TBT Dela ontem Foi essa aqui, deixa eu ver Ela sobrou que nem gelou na janta Não foi? Não, isso aí foi enquanto ele tava olhando Isso aí foi só de olhar Essa foi só de olhar Igual aquela piada Você me afia Você só assorta pum Eu só de ver já me caguei todos Eu hein Cinco e vinte e quatro Nós vamos ter que tocar uma música aqui O Arley O Arley Eu É, nós temos que esquentar umas marmitas aí Temos que tocar umas músicas hoje Pra esquentar a marmita dos outros Tá limpo? É Nós vamos ser o que hoje, hein? Como é que nós podemos chamar quem esquenta a marmita pros outros? Chefe de cozinha? Chefe de cozinha Chefe de cozinha Porque é uma expressão assim, né? Você fala rapidinho e parece outra coisa Mas não é não Chefe de cozinha É Podemos Podemos nos chamar de Ana Maria Braga? Vamos fazer um prato especial pros outros comerem? Pode, né? É, pode ser, né? É O Fernando Ferreira Bom dia, meus queridos amigos Pascoal Arley Flango Flito Tamo junto Até que enfim Sextou Abraços, hein? Ressaca que não passa, meu Deus do céu Me ferrei Aqui, ó O Fernando Ferreira Vai lá encontrar o Onde as culetas Minha luna Comorota Minha luna Lá 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 Essa Essa foi lascada Essa aí Eu molejo pegou ele Você viu? Você viu o grito dele, bicho? Eu, hein? Tá todo Essa é capaz de ter batido no intestino Aqui, tem que tocar uma música aqui, ué Tem No intestino delgado Ou no intestino grosso Eu acho que bateu no delgado Tanto que ele ficou grosso O Gil Blossom Follow you Follow me Não, não Follow Não Follow do you Follow do you Follow do you Deixa eu ver aqui Se não, não sai na internet Follow do you Vai pra frente Vai pra frente É legalzinha Mas não esquenta a marmita não Deixa eu ver aqui Essa aqui Encontrar alguém Encontrar alguém Dá Não esquenta a marmita não Mas anima ela Não anima Eu acho que treme uma marmita Não treme? Treme Treme Pra esquentar uma marmitinha Começar esquentando a marmitinha Encontrar alguém do Jota Quest E depois nós vamos atender o seu pedido Para esquentar a sua marmita Que hoje nós estamos que nem fugareiro Véio Estamos esquentando marmita Acorda Pascoal Acorda Pascoal Alô galera Eu tenho uma notícia importante pra você Sabe qual é? Graças a Deus Hoje é sexta-feira É vida que segue É vida que segue Tem até aquela do rapaz do papai É Papai Olha Oi sexta-feira Meio-dia O que deu pra ser Já foi O que não deu Não foi Então Vocês Ah gente Depois eu vou fazer Não Já mudei de assunto É não É porque eu vi o Paulo Lúcio aqui E o Paulo Lúcio fez pra mim Um pedido E eu acho que eu vou estender o pedido Aos ouvintes do nosso programa Pra mandar uma mensagem pro Paulo Lúcio Depois eu vou explicar Tá? É O Paulo Lúcio Eu vou Nós vamos encher a sua A sua rádio web lá de mensagem Pode deixar É O Vinícius do De Espírito Santo Hoje é a sexta-feira Quem tem Bittencourt tem medo Uou É Hoje é a sexta-feira do Bittencourt Ô Bittencourt Hoje nós vamos fazer A sexta Titanic Que nem você É Esbarra no gelo E afunda Pois é Vamos esquentar a marmita Aqui na A marmita hoje pode ser elétrica A gás A arco É No graveto Nossa É No gravetim Você pegar os gravetim Pôr um arco no gravetim Queimar um graveto Esquentar uma marmita Né Porque esse negócio da marmita Tem uma coisa Bicho Lamber a marmita Tem gente que não lambe a marmita Tem nojinho de lamber a marmita Né O cara O cara pega a marmita E vem o ovo na marmita Certo? Certo Aquele disco voador Em cima da marmita Muito bem Aí Acontece que a clara do ovo Às vezes Não ficou muito bem frita Né Aí Se ele Se ele lambreia a clara do ovo Fica aquela clara do ovo Sai no meio No canto da boca Ele fica com nojinho Da clara do ovo Não precisa ter nojo Da clara do ovo Pode ficar tranquilo Deixa eu ver aqui O Acorda Pascual Acorda Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia É sexta-feira da marmita A sexta da marmita Pascual Vamos lá Ah Toca aí Se puder Rit Valens Dona Eita Boa cita pra nós Um abraço Tchau Obrigado Rit Valens Dona Essa Essa esquenta a marmitinha Bicho Dona Com Rit Valens Rit Valens Rit Valens Cadê o Rit Valens Rit Valens É Cantor Dona Tá aqui O Rit Valens Esse aqui Esquenta a marmitinha Presta atenção Presta atenção Presta atenção Já diz o ditado Não Deixa eu ver o que O Come on Do Do Rit Valens Aqui Acorda Pascual Dona 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 Rick Valens Come on Come on Let's go Deixa eu ver aqui Essa outra Se ela é melhor Pra esquentar uma marmita Ou não Pera aí Vamos Vamos Come on A dona Vai Ah não Essa aqui é a do É a do Arley O que é isso? Cadê o Rick Valens? Onde é que esse homem foi parar? Que não Ah não Ela tá aqui Não Ué Ah não É porque eu botei Na mesma janelinha Tá bom Aí ó A música pra esquentar a marmitinha Do Arley É O O Arley Essa Essa marmita sua tá congelada? Não Não tá assim É que Anos atrás Esquentava só assim Muitos anos atrás Há muitos anos atrás É Então tá bom É Deixa eu ver aqui O Torão de Araxá É Please don't go Esquenta a marmita? Ah Please don't go Acho que não Please don't go Please don't go Please don't go Deixa eu ver aqui O please don't go Se é Se o please don't go Dá pra esquentar a marmita Deixa eu ver Creveram pra caramba Então É Dá pra esquentar a marmita 5 e 43 agora 5 e 43 Hoje nós estamos Na sexta da marmita Hoje é a sexta-feira Do Bittencourt Cadê ele? Ele não apareceu até agora? Ô Bittencourt Cadê você meu filho? Cadê o Bittencourt? Toda semana ele fica pedindo aqui uns Titanic aqui Porque ele sabe que vai afundar E agora Até agora ele não apareceu Vamos ver aqui É Pascoal Só por uma homenagem para o cara Ele não colocou para tocar Isto é uma sacanagem Deixa eu ver Pascoalito Pascoalito Bom dia Bom dia Bom dia Eu sei que hoje é dia de TBT É Ah isso que foi Que você não gosta de ouvir os áudios da gente Esse aí foi o que ele mandou ontem Hum Tá? Foi o dia de TBT Mas essa música cara Eu ouvi no ontem Lembrei logo do Harley Davidson Ó Ele lembrou de você Harley Harley Davidson E aquela princesa que tem lá na Europa Lá Não sei se é da Holanda Ah Tá bom homem né Sei lá da onde lá Que gosta Acho o Harley Davidson Ó Parece que gosta mesmo Um cadeirudo Boa Então Cadeirudo Vê se essa música não combina com ele Bota aí a música antiga É TBT mesmo Ah Já quer bater TBT Põe aí pra gente ver Eu não sei Eu notei uma certa ironia Nessa última fala sua aí Um abraço aí Bom dia a todo mundo Vamos começar o dia sorrindo Sorrindo e rindo Vale Deus Vamos lá Tá Vamos ver aqui o que que foi que ele recomendou pra você Vamos lá O Harley É Para ontem O dia da cadeiruda Aliás cadeiruda não Do cadeirudo Diz que é o C Que é o Bundudinho Não tem isso não É O Harley O Bundudinho Deixa eu ver aqui O que que ele mandou Anos atrás do Pedra Letícia É Anos atrás do Pedra Letícia Aliás Anos atrás é Redundância Ele não É pleonasmo Pleonasmo Redundância Cinco e quarenta e seis Agora Cinco e quarenta e seis Ele Essa música Eu acho que ele tá te sacaneando Não sei não Mas eu tenho impressão que ele tá te sacaneando É porque o computador tá ali Resolvendo se ele vai querer Ele Esse computador igualzinho A nossa marmita esquentada no arco Demora Vai Ó Anos atrás Amor Ele ainda não acordou Ainda não apareceu no Bittencourt Cadê você Bittencourt? Cadê o Bittencourt? O Bittencourt sumiu É Toda semana ele fica pedindo pra gente pra esquentar a marmita dele Hoje o Bittencourt não apareceu ainda Pra pedir pra esquentar a marmita Ai Pascoal Tem que mandar uma música pra mozão Ai mozão Mozão É Mas até agora Necas de Pitibiribas Necas de Pitibiribas Quero ver se ele vai aparecer Eu acho que esse camarada tá de férias Tá de férias inclusive de mozão também O Edivaldo de Itabira Diga Edivaldo Bom dia Pascoal aí Bom dia a todo mundo Bom dia Edivaldo aqui de Itabira Tudo beleza? É muito tocudo aí ó Ah Toca uma pra mim aí ó Essa é pra dar choque na marmita Ah É a música do Rock 7 Rock 7 Spending my time Não é Spending my time não viu rapaz Abraça Boa final de semana pra todo mundo Obrigado Rock 7 Rock 7 Rock 7 Stending my time Stending my time no Rock 7 Não é bem Stending my time Deixa eu ver como é que é É... É Spending my time Deixa eu ver aqui Boa, 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 boa Spending my time Dá pra esquentar uma marmitinha legal É... É... Agora o nosso juiz de marmita vai falar É o... O Arley Figueiredo Ó O Arley O Arley O Arley Figueiredo O Arley Cavalier E eu E Flango Flito A Dupla do Barulho Me diga uma coisa Essa música é Spending my time Do Rock 7 É... Ela é um esquenta marmita Daquele fogareiro elétrico É... Um fogão... Que é um forno de micro-ondas É... Ou é um fogareiro de... 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 Álcool mesmo Daquele... Não, esse é elétrico Esse é elétrico Esse é bom, né? Esse é bom É... Essa aí dá uma boa esquentada de marmita Tá... É... A... Bete de Lagoa Santa Mandou uma figurinha aqui Vendo fantasia de capivara Pra quem quer dar uma volta na lagoa Depois das 8 horas da noite É lá que dá Não, não pode falar não É lá que dá Ó, psss Caralho É lá que dá É lá que dá Não, psss Psss Quer que é ator? É... Vamos ver aqui O Luciano de Divinópolis Eu tô esperando Aquele... O... O... O Bittencourt Ô, Bittencourt Cê não vai aparecer não Ô, Bittencourt Quem tem Bittencourt Tem medo Já diz o ditado Ó, o Luciano Apagou a mensagem toda Ô, Luciano de Divinópolis Jesus viu a mensagem Que cê mandou Viu? Viu mesmo É, leu tudo O... Pão, pão, pão Deixa eu ver O Linguiça Mandou aqui A música dele Que ele falou Que esquenta a marmita Meu mundo É um moinho Bom dia Linguiça Vacinei ontem Muito bem Linguiça Ô A linguiça Tá vacinada Ou seja Linguiça sadia Meu mundo é um moinho Meu mundo é um moinho Deixa eu ver aqui É, a música é do Cartola O Cartola Que ele me dava lição Eu tô estudando aqui Então tô cantando Em cada esquina Cai um pouco A sua vida Essa música O mundo é um moinho Salvo engano Essa música O Cartola fez Pra filha dele Me corrija Aliás O Fernando Moreira Que é bom de samba Ele deve conhecer Essa história melhor Mas parece que é uma Que ele fez Pra filha dele Que saiu de casa E andou Pra uma vida Meio Entendeu Marmitando Pra um monte de gente E tal E aí Ele ficou muito desgostoso Ele fez essa música Pra ela Eu acho que é Essa mesmo Essa música Ele fez pra filha dele A filha dele Tinha Uma briga com ele Não sei Saiu de casa E tal E foi Viveu uma vida Meio Destrambelhada E tal E ele fez Essa música Pra ela Numa época Ouça-me bem Querida A vida é um moinho Ela vai moer Os seus sonhos Todinhos E tal Ele queria que a filha Voltasse pra casa Que voltasse a vida Normal E tal Essa não esquenta A marmita Não Essa não esquenta A marmita Não O Linguiça Não Esquentou A marmita Tá sem linguiça Ficou a marmita Sem linguiça Tá a marmita Com ovo Couve Não Ovo Couve E arroz E feijão Não tem linguiça Na marmita O álcool evapora Pra esquentar isso É O álcool não acende O álcool vai estar misturado Com água Deixa eu ver Bom dia Pascual Bom dia Bom dia Frango Sexta da marmita O Pascual Já que você tá esquentando Marmita hoje mesmo Qual é a música do Roupa Nova De Volta Pro Futuro E oferece aí pro meu Favo de mel Oferece aí Pascual Bom dia Vamos trabalhar Roupa Nova De Volta Pro Futuro De Volta Pro Futuro Roupa Nova De Volta Pro Futuro É o filme É De Volta Pro Futuro Filme Roupa Nova É É Deixa eu ver aqui De Volta Pro Futuro É Roupa Nova Roupa Nova De Volta Pro Futuro Ó tem mesmo Roupa Nova De Volta Pro Futuro Deixa eu ver se isso esquenta Alguma marmita Vamos ver Se você vai conseguir Comer a marmita E ainda lamber o fundo Da Da dita cuja Ó Quer dizer Da marmita Deixa eu ver Roupa Nova Num show acústico Se um prefeito Decretar um lufital na cidade Vai ser uma peidação Vocês me desculpam da má palavra Ah Não Eu peço desculpa pela má palavra Eu vou pedir desculpa pela expressão Mas não tem outra expressão Que a gente possa designar isso Se o prefeito mandar Gente está decretado o lufital A turma entrar no lufital Ah meu irmão Vai ser uma ventania na cidade Você vai andar Os véi então Que está tudo com retentor frouxo Imagina O véi já está com retentor frouxo Manda o decreto do lufital Ele toma o lufital Ele vai sair na rua Entra na loja Ah não Mas aí está no lockdown Ele não vai poder Coisar o lufital O Grua falou Que o Pascoal O Arley é especialista Em marmita No motor do chevette Esquentar marmita No chevetão do sol Do sogrão Música para o mozão Do Grua Deixa eu ver aqui Esquentando marmita Na sexta-feira Peraí Grua Que eu vou ter que copiar o link Abrir no outro Navigator Vamos abrir no navigator Enquanto isso Deixa eu ver outros resultados Gente, hoje nós estamos na sexta da marmita A sexta do mozão Na verdade É, hoje é a sexta do mozão Porque Junto com a sexta do mozão Você sabe que vai o latão Mas vai mais despistado Porque Sem o latão e o mozão Não há salvação Então Antônio Marcos de Nova Lima Manda aqui pra mim Por favor Todos os abraços De todo mundo que ouve o programa Ele manda da audiência inteirinha Vai lá Bom dia Arlen Bom dia Frango Frito Bom dia 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 para o Bom dia Bom dia para Giovanni Bom dia para o 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 Bom dia para a Bom dia para a Bete Bom dia para a Karina Pronto É Se estou né Pascoal Se estou Hoje é dia de latão Não é Pascoal De latão e de mozão Juntos não é Pascoal Hoje é dia de latão E de mozão Obrigado aí você ter Mandado um abraço Todo aí para a galera Toda para nós Ouviu Antônio Marcos Ele está com o catálogo Telefônico todo na mão Ele já manda para todo mundo Agora eu passo para os grupos Vou confessar uma coisa Para você Diga Na década de 70 É 80 Essa música She de Charles Aznavoo Nesse caso aqui Está com o Elvis Costello Também É Charles Aznavoo She Esquentou Marmita Para caramba Véi Ah tá Tá É isso aí Não toca a fita Roadstar Dentro de um Fusca É Um Roadstar É Ou então Um TKR Cara preta Dentro do No painel do Fusca Com um amplificador Amplificador tojo Amplificador tojo O primeiro amplificador Que tinha Né As bandas de De Como é que fala De Você coloca De frequência aqui Grave, agudo E tal Um amplificador tojo De 50 watts Não precisava ser muita coisa não Uns alto-falante Bão dentro do Fusca Você pegava Os bancos dianteiros do Fusca Empurrava o encosto Para frente O Fusca tem duas alças ali atrás Também conhecida como Putz que o paral Vou te contar a verdade Aquele Fusca Azul calcinha Encostado no Matel Né Porque não tinha motel ainda Só tinha uns Uns É Uns drive-ins Em algum lugar e tal O negócio era ir no mato mesmo Era o Matel O cara encostava no Matel Aquele Fusca azul calcinha Ali dentro Um litro de Campari Nossa Senhora Campari Fiquei trem azedo pra caramba E Meu Meu querido É Correr pro abraço Não era só pro abraço não Corria pro abraço Bom dia Pascoal Paulo Oliveira De São Gonçalo Bom dia É Eu sugiro trocar o nome do grupo Molejo De molejo Passa para Durejo Durejo mesmo Ali é durejo Aquele Wagner Antônio Pascoal Arley Flango Flito Bom dia Pra esquentar uma marmita Nada melhor do que um Barry White Com Just The Way You Are Nossa Senhora Agora Esse acertou Esse acertou Na pinta Bicho Um Just The Way You Are Só o O Barry White Falando no começo Só o comecinho dele Dando uma truvejada Na hora que você A ama Que você a quer Do jeitinho Que ela é Pronto Acabou Precisa de mais alguma coisa? Precisa não Precisa não A baba do ovo Já dá Já Aí o Chia Continuou O Chia Ficou com inveja Essa música Era top 10 Nos motéis Era Barry White Just The Way You Are Estou ouvindo Mundial Mundi Jovem Rádio Mundial Do Rio de Janeiro 860 E soltava E o motel Ficava ligado no rádio Não tinha toca-fita Porque se o povo Se não o povo roubava Os toca-fita Tudo e tal Então tinha que ter Um radinho só Essa esquenta Uma marmita De com força O Wagner Antônio Wagner Antônio Obrigado pela colaboração Hoje é a sexta da marmita A sexta do mozão Até agora O Bittencourt Ainda não apareceu O Bittencourt Se você não aparecer Você vai ter comigo Semana que vem Você vai ver Ah rapaz Tem aqui Negócio de ontem O Virgínio Lá de Barras de São João Que mandou O Ricardo ontem Ele tá na escuta Agora depois das seis Bom dia Meus amigos Arley Flango Flito Pascual Toca a música Da Xalana Aqui o Rogério De Nova Iguaçu Tamo junto Ô Rogério Eu vou enfiar um pedaço Da Xalana aí Mas é porque você botou Tamo junto aqui Porque a Xalana Eu acho que não esquenta Marmita não Primeiro deixa eu ver aqui Vamos ouvir a mensagem Que nos mandou ontem O Virgínio De Barra de São João São seis e dezesseis Agora Seis e dezesseis O Virgínio De Barra de São João Mandou essa mensagem Pra gente aqui ontem Olha lá Virgínio Ah ele mandou outra hoje Deixa eu ver a de ontem Primeiro Bom dia Pascual Bom dia Wesley Bom dia É o Virgínio Barra de São João Esse aqui é o Wesley Safadão Olha rapaz Eu adoro essa rádio Obrigado Eu sou o primo novo Adicionei a pouco Todos os dias Só que eu não conseguia Pegar o 0800 aí Tá bom Aí hoje eu tive a feliz Dá de pegar E pronto E só não vou pedir música Porque não dá mais tempo Pelo horário Fanta cinco para as sete É isso aí foi ontem Viu gente Cinco para as sete Que chegou o recado dele Valeu mais Cara Pode ter certeza Esse programa é demais Agora só tenho condições De ouvi-lo Das seis às sete Tá Antes disso Eu nunca vou conseguir Não tem problema não Aqui a filosofia do programa É o seguinte Nem que seja cinco minutos Põe no Pascoal Põe no Pascoal Põe cinco minutos Põe dez minutos Põe vinte minutos É O negócio é pôr no Pascoal De manhã Entre cinco e sete Põe no Pascoal Nem que seja um cadiquim Não precisa ser muito não Mas põe um pouquinho Um abraço aí para vocês Sucesso Muito louco Muito louco Adoro vocês aí Brincadeira Falou Um abraço E hoje nós estamos Na sexta do latão Na sexta do mozão Ah o Alessandro Bittencourt Apareceu Apareceu né Traíra Até agora Você estava escondido Hoje nós estamos Na sexta do mozão Por sua causa Foi você que inspirou Aqui O esquenta marmita Vamos ver aqui Tem mais um recado dele Bom dia O frango frito Rapaz Para esquentar marmita Esse quindão É aquele de coco Mesmo Ou é com ovo Ou esse quindão Esse quindão É o que Tá Bom dia aí Para todos Hoje você quer A sexta-feira da marmita Mas aqui é fogo de lenha Falou Um abraço Virgílio Aqui Barra de São João Primeira vez Que eu estou entrando Nesse contato Não A primeira vez foi ontem Nós tocamos hoje Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Bom dia O Pascoal E o frango frito O asa Rapaz Uma música boa Para esquentar a marmita É aquela música Dos Folha Marmitex Acho que é isso Marmitex Marmitex Tá bom Bom dia aí Primo novo Para Rio de Janeiro Virgílio Acabei de Passar um áudio A pouco Tô estreando aí Mas eu Ouço todos os dias Tá bom Todos os dias Desde muito tempo Pronto É que tava faltando Coragem pra entrar Pronto Aí Palmas pro Virgílio Grande Virgílio Tá aí estreando No nosso programa É pra aplaudir De pé a igreja Aplaudir de pé a igreja Vamos lá Cadê? Não achou num lugar Pra pôr as palmas Lá na igreja Aí É o Virgílio De Barra de São João Agora Eu não consegui Identificar essa música Dele não Marmitex Do Folhas É Deve ser My Mistake É o Folhas My Mistake Ele falou O Folhas Marmitex Espera aí Não Agora nós vamos tocar O Folhas Folhas Marmitex Para o É My Mistake Agora que eu Liguei uma coisa Com a outra Acabou Música boa Pra esquentar Uma marmita É essa aí Vamos 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 Aqui Você É O My Mistake É o meu Meu erro Meu grande erro Eu nunca tinha prestado atenção Na letra não Prestei atenção Agora É Mas assim O ritmo E tal Parará Parará É Foi É gostoso Né Como ninguém está entendendo o que está falando mesmo Deixa para lá E tal Mas a música My Mistake Que o erro Que ele cometeu É uma história Meio trágica Palmas para o Virgílio Palma pro Tayhada Palmas pro Tayhada Depois nós vamos mandar aqui O Tayhada É um rapaz muito talentoso Gente Tá fazendo sucesso O esquenta marmita Bicho Lotou Zero oitocentos É Zero oitocentos Fazer igual pro Virgínio Porque o Virgínio demorou a anotar o nosso free zap Zero oitocentos Quatro nove quatro Quatro Aqui é troço que você não consegue fazer quando tá bêbado Quatro Não consegue fazer de jeito nenhum Quatro Nove Quatro Vinte e um Vinte e um Aquele jogo de vinte e um De carta Vinte e um É E vinte É Vinte e pegar Vinte Isso Quatro nove quatro Vinte e um Vinte Tá Adiciona aí Manda seu free zap Nós vamos fazer Eu acho que terça-feira Vamos ver se dá pra fazer na terça-feira A terça do Tamo Junto Só pra saber quem tá Porque a pessoa às vezes não gosta de mandar recado Não tem assunto Não tem nada Aí nós vamos saber quem Os primos novos que estão nos ouvindo Tá bom? Na terça-feira nós vamos fazer a terça do Tamo Junto Hoje Hoje é a sexta do Da Da Marmita Acorda Pascoal Aê Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Flamengo Frito Bom dia Bom dia Bom dia todo mundo Aqui é Cleinoval da Selinx de Búzio Botoca Fariteio da banda Xamã Você entendeu? Fariteio da banda Xamã A banda Eu entendi Eu não entendi o nome da música Fariteio da banda Xamã Fariteio Ô gente Alguém que sabe qual que é o nome aí Manda Manda pra gente É Ou você mesmo Ou Como é que é o nome dele? É Cleinoval O Cleinoval Manda de novo Eu que não entendi O nome Eu não conheço essa música Eu juro por ser que eu não conheço É A Leila do Rio de Janeiro Ê Pascoal Hoje tem praia Bom dia Pascoalzinho Bom dia O Arley Flamengo Flito Todos tenham uma ótima semana Um final de semana Abençoado Beijos pra vocês É Eu só quero que o dia termine bem É Só isso Mais nada Simples desejo Da Leila Do Rio de Janeiro Rio De Janeiro Bom dia Pascoalito Arley Flango Flito Bom dia E família Eu venho aqui O Eder Lopes O ex-dedo duro Ex-X9 Nós já absorvemos ele O negócio é do Deixar fluir sem falar com ninguém Aí é bom Que quando De merda Ninguém fica sabendo Hoje vocês são Chapa de trailer Esquenta Prepara Né E outro vem E come É mais ou menos a mesma coisa É marmita Do mesmo jeito O Easy Do Comodores Né Em Belo Horizonte É o Iepoque Tem a Em Contagem Tem a pracinha lá Do pessoal É Em Araruama também tem Tem o outro mercado Então todo lugar tem Né Um Saara Pra chamar de seu Certo É Ali na Da Uruguaiana Então Como todo mundo tem um Saara Pra chamar de seu E a 25 de Março também Né A 25 de Março É de São Paulo Tem umas maquininhas pequenininhas Barata até Baratinha 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 Que ela roda Você liga ela no quarto À noite ela roda um monte de estrelinha No teto Colorida Bolinhas Estrelinhas Sabe Dá aquele clima de boate Pois é Bota uma maquininha dessa Ligada no quarto Ah tem umas lâmpadas também Que você compra Ela vem no Já põe na tomada logo Uma vez Aí ela vai Colorir no quarto Assim dá aquele monte de luzes coloridas No teto do quarto Aí você bota essas luzinhas E põe Ó E serve Isso serve Inclusive Pra mulher também Não ficar olhando no teto Ficar vendo o defeito E na hora que você tá lá Né Naquele suador Naquela A mulher tá pensando Gente Eu tava precisando Dar uma pintura Nesse teto aqui No Preciso dar uma massa corrida Eu sei ali suando a camisa Querendo aparecer Mostrando serviço A mulher tá olhando pro teto Gente Nossa Eu não tinha visto aquele mofo ali não Tem que passar uma vassoura ali amanhã Não acredito A sexta da marmita Esquentando marmita pra galera Nesse fim de semana Deixa eu ver aqui Nós temos que mandar uma aqui Da Programation É O que que nós temos ali O Arley Pra turma O Hanson M-m-m-m-m-m-bop Hanson Não Deixa o Hanson de fora Que não deu não O Meryon Fife Meryon Fife Dislove Põe um trechinho Ah legal Morado do TPA Já lavou a louça? E se eu não lavei? E se eu cheguei cansado do trabalho E ainda não lavei? O que você tá fazendo? Nada Já lavou a louça? Tô indo fazer isso agora É Lavar a louça também Esquenta a marmita É O cara vai lá Com todo o amor E carinho Lava a louça Mas deixa desengordurada Porque tem um problema A pessoa O camarada Lava a louça Depois que a mulher Tem que lavar tudo de novo Porque deixou tudo engordurado Plástico então É terrível de lavar Eu tô falando pra vocês Porque eu lavo todinha Plástico é um tal De deixar a gordura Não sair direito Você tem que dar duas de mão No plástico Senão É A louça não fica desengordurada Vamos ver aqui O que tem a nos dizer O Marcelo Marcelo Acho que o Marcelo é Primo novo aqui Não tem outra mensagem anterior dele Ele é novo É novo Primo novo Marcelo Diga Marcelo Participando aqui desse caos Vai Cadê? Não Tá muito baixinho O Marcelo Um áudio pra nós Pede Pede a patroa Pra ver se ela Se ela não vai falar Que isso aí esquenta uma marmitinha legal Maia Você tá esquentando a marmita No fogo é errado Você presta atenção Cara Tô falando O cara quer uma música De volta pro futuro Porra Tá de sacanagem Cara Tá de sacanagem Cara Aqui bicho Porra Tá foda de ouvir esse programa Hoje Tá foda Ô Maia Aqui Deixa eu falar uma coisa pra você É A música de volta pro futuro Que pediu É do Roupa Nova Que a sua A sua Digníssima também Pediu música do Roupa Nova Aqui meu filho É Tá vendo Não se escreve uma boa história Sem um bom vilão Sem o Maia Não tem condição Tem que ser Tem que ter alguém pra reclamar Só falta essa dona Karina Aparecer E pedir também Porra Aqueles troços de 1940 Pra esquentar a marmita Porra Páscoa Só inventa merda Agora ele acertou na veia É isso A gente só inventa merda Ô meu Deus do céu Mauro de Araruama Valeu Obrigado Maia Obrigado Sem você Não tem tempero Tem que ter o contraditório Sem o contraditório Não dá É verdade Sem um bom vilão A gente não escreve Uma boa história Seis e quarenta e um Agora O Maia É o nosso vilão Do programa Ele tem que reclamar Ele não aguenta Ficar sem reclamar O sujeito pra reclamar Meu Deus do céu Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Mauro Páscoa Páscoa PF de sexta A Olivia O César O César Faleiro Bom dia Bom dia Páscoa O Arley Tem uma música Que não precisa Nem ligar o micro-ondas Senão a vaselina derrete Los Lobos Sabor a Mi Dá uma conferida aí Los Lobos Sabor a Mi É Pra esquentar Marmita Vamos conferir Vamos conferir A área Hoje É a sexta De esquentar Marmita Los Lobos Sabor a Mi Essa eu não conheço não Bom dia Páscoa Bom dia Bom dia Plango Flito Bom dia Grande O Arley Bom dia Páscoa Essa semana Eu não estou muito bem Não vou pedir música Hoje não O mozão está brigado Comigo Hoje você não vai esquentar Minha marmita não Abraça a todos Só passei Pra dar um alô Só passou Pra dar um alô Ó Diz que Piada do malandro Piada do malandro Páscoa O mozão é mozão Páscoa E a marmita de sexta-feira Tem que estar quentinha Sempre tem que estar quentinha No programinha Se eu dou a corda do Páscoa Toca qualquer uma Do João e Matheus Qualquer uma Porque ela adora o João e Matheus É Quando toca João e Matheus A comida é certa João e Matheus Aqui ó E ele ainda vem com pegadinha do malandro Ah meu Deus do céu Você vem com gracinha não viu João e Matheus João e Matheus Matheus Tem certeza João e Matheus Até João e Matheus João e Matheus Vamos ver aqui O que que nós temos aqui João e Matheus com João Bosco e Vinícius E a abelha João e Matheus inesquecíveis João Matheus e Frederico Pô esse camarada não canta sozinho Não tem que ter sempre gente junto com eles Pelo amor de Deus João e Matheus aqui Então vai com Com mais uns companheiros Isso aí eu tô falando os finais 5, 7, 9, 4 Tem uma galera aqui Terça-feira nós vamos fazer o programa É É Tamo junto Tá bom Terça-feira Hoje ainda não Ô Alessandro É com com essa com essa música aí Você esquenta Anda esquentando marmito A mulher tá botando veneno na comida do rapaz lá Pelo amor de Deus Me ajuda aí É Você sempre pediu umas músicas tão boas Pra esquentar uma marmitinha O programa hoje tá inspirado em você É Bom dia Pascoal O Anderson Clayton O Homem Margarina É Vamos todos louvar a Deus de óculos Furumfar Os que eu escolhi do 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 Arley O Arley Ele tá de oi no 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 O Anderson Clayton Ele tá querendo passar uma margarina no 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 É Ele tá querendo Não O A Como é que é A tambiqueira do flango frito Tudo acompanhado de um caminhão de latão Ele tá querendo fazer igualzinho o filme O Último Tango em Paris Queremos passar uma Uma margarina Uma manteiga Bom dia Pascoalito Flango Flito, coloca aí London, London, do Paulo Ricardo William Ribeiro de Araruama William Ribeiro de Araruama deixa eu ver aqui London, London, essa música era do Caetano Veloso, né? London, London peraí, London London com a música do Caetano Veloso mas é com RPM, né? com RPM pra esquentar uma marmitinha eu acho que London, London vai, putz, eu toquei demais essa música, meu Deus do céu é a época de de rádio AM ainda ainda tava os AMs lá em cima o que eu vi esse Paulo Ricardo cantando esse London, London meu Deus do céu isso encheu o saco mas com força, mas muito não adianta nem você correr atrás da marmita, ligar o fogão não adianta nada, que o moleque tá ali, contando, três anos de idade o bichinho tem um radar sabe? ele pode estar em qualquer lugar você abraçou a mãe daqui a pouco aparece parece que um negócio conta pra criança ó, ele abraçou sua mãe o bichinho já vem correndo mamãe e entra no meio da perna entra, senta no pé ele fala qualquer negócio é um negócio de doido é um negócio de doido o Luciano de Divinópolis tá falando da o F-Cama-Fam também que esquenta a marmita o F-Cama-Fam teve até versão em português do F-Cama-Fam era também uma daquelas proibidas era daquelas proibidas F-Cama-Fam que teve hoje batemos o recorde de participação aqui com certeza não foi o Arlen? você viu tanto? você viu tanto? verdade caramba Ferly Taylor deixa eu ver aqui o Pablo Peixoto é o o Pascoal eu sempre digo como é que é? Ferly Taylor conto de fadas eu sempre digo o Maia é a mistura do Pedro de Lara com Carlos Imperial é não dá pra falar em esquentar a marmita sem tocar let's get it on com Mervyn Gay no verdade let's get it on com Mervyn Gay deixa eu ver aqui let's get it on essa realmente é uma acho que vão ter que terminar o programa com ela aqui faltando 5 minutos só essa esquenta marmita e o Mervyn Gay também com aquele com aquele vozeirão dele também fica a música fica gostosa demais atenção o cara foi dar um beijo nela naquela hora aí ela falou não, não eu tô falando é o teto pintar de bege na hora do vamos ver a mulher olhando pro teto você tem que pintar de bege oh meu Deus do céu acabou hein 57 já o Marcelo hoje bom dia Pascoal toca o bolero de Ravel esse esquenta a marmita o Marcelo o Marcelo paletes o Marcelo desgramado a 101 esqueceu de mim? não esqueci não tá aqui mas é que ele manda em dois endereços diferentes aí você confunde o correio a Benícia bom dia sextou e tamo trancado tamo trancado e sextou ó gente desculpa a galera que não deu porque hoje batemos os recordes muitos recordes de participação aqui com a cesta da marmita vai ficar agora né depois dessa nós vamos começar a fazer a cesta da marmita a sexta-feira pra tocar aquela musiquinha pra esquentar a marmitinha do dia tá bom? pá 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 a coisa está ficando séria até em São Tomé não compartilhe em São Tomé das letras não compartilhe o baseado a faixa que está lá fala Giovanni pra encerrar tranquilo vê se dá pra soltar aí Zé Ramalho cara a lâmpada aquela música assim ó deixa eu tirar aqui foi o tempo que o tempo não esquece que os trovões eram roncos de se ouvir quando um céu começou a se abrir numa fenda de fogo se aparece o poeta inicia sua prece pô essa música é top demais meus irmãos boa tempo pra gente ouvir valeu você viu só que legal com o que que o programa terminou hoje Giovanni Cantano Giovanni Cantano e encerrando o programa hoje é o Torão essa do João e Matheus aí não dá pra esquentar a marmita não é pra fazer mexidão ó Cris Lobo Adriano Silvio é Francis é Francis Maia é é Francis Maia é são primos novos que chegaram hoje além de vários outros ainda que a gente não fez levantamento aqui mas fica prometido pra terça-feira que nós vamos fazer é o a terça do tamo junto pra ver quanta gente que tá aí ligado mas não participa do programa normalmente porque às vezes não tem assunto às vezes não gosta e tal só quer ouvir mesmo né e agora acabou o Flanco Frito correndo Flanco Frito tchau o Arley tchau correndo até amanhã até segunda até segunda amanhã vem me limpar que eu já acabei e aí acorda acorda Pascoal feliz fim de semana amanhã E...